Uma menina decidiu virar o mundo exatamente à meia-noite e aonde? Dentro do carro, é isso, uma apressadinha. Foi na BR-070, perto da barragem do Rio Descoberto, bem ali na divisa, né, entre DF e Goiás. A mãe contou que entrou em trabalho de parto, foi para o hospital em Águas Lindas, mas lá mandaram ela ir para o Hospital Regional de Ceilândia. O bebê não esperou, a família pediu socorro aos policiais rodoviários federais, que escoltaram o veículo aí até o hospital. Mas não deu tempo, gente, o neném acabou nascendo aí dentro do carro mesmo, olhando a porta do hospital. Sobe um sonzinho aí, diretora. Pode voltar para cá, mãe e filha, passam muito bem, obrigada, não é? Viu aí o chorinho da apressadinha, como eu disse aqui.